E aí galerinha, começando mais um vídeo de PKXD aqui no canal do Pudão Joguendo E eu queria hoje, hoje, hoje galera, hoje tá rolando sorteio de gift card Eu sei que eu falo esse tempo lá no meu Instagram, então me acompanha lá que hoje tem tudo a ver Sobre essa nova casa que tá vindo aí, a casa da Hello Kitty galera, isso mesmo Quem não quer ter a casa da Hello Kitty né Quem é que não quer ter uma casa nova aqui do PKXD, na vida aqui do PKXD né Quem não quer ter né, eu quero ter, todo mundo quer ter Então não pula o vídeo que eu vou tá te ensinando a você tá tendo aquela casa Porque essa casa provavelmente vai ser paga com dinheiro da vida real, dinheiro real né Ou seja né, você vai ter que ter dinheiro pra comprar essa casa né Então eu vou tá te mostrando uma forma de você ter ela sem precisar pagar nada Tá bom galera, então não pula o vídeo tá Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito tá Se inscreve porque eu lanço todo dia o vídeo de PKXD E também já ativa as notificações Mas pudam, por que tu sempre pede pra ativar as notificações? Como assim? Gente, é assim ó, o seguinte O admin já falou pra nós creators Que a gente vai ter acesso a códigos exclusivos de creators né Com armaduras, com gemas, com moedas Entendeu? Então eu vou tá repassando esse código pra vocês Totalmente gratuito Então por isso que é muito importante vocês estarem com as notificações aqui do canal Ativadas Porque assim você vai ser um dos primeiros a estarem recebendo esse código né Ou seja né, esse código vai ser somente para umas 10 pessoas Ou 15 no máximo cada código tá Então você teria que ser entre as 10 primeiras a tá assistindo o meu vídeo Tá, entre as 10 a 15ª pessoa tá assistindo o meu vídeo Por isso que é muito importante você tá inscrito aqui no canal E com as notificações ligadas, tá bom? E deixa o likezão no vídeo E like eterno nunca some tá Se você quer se tornar um eterno Vim aqui aparecer no nosso vídeo Se divertir com nós dos eternos Leia a descrição aqui do vídeo Siga passo a passo que você vai tá também Se tornando um eterno galera tá E lembrando que eternos são adicionados mais rápidos Não só no meu canal tá Como no canal do Stux, no canal do AJ, no canal do Guter, da JoyceAU e da Angelzinha galera Isso mesmo Então bora você também virar um eterno tá E galera, olha só Agora eu não sei se vocês sabem né Vocês aí, o pessoal todo né Mas eu tenho mais canal aqui no Youtube Isso mesmo, eu tenho mais canal Ó, se você for aqui na descrição rolar um pouquinho pra baixo Você vai ver o meu canal de vlog Que é o canal do Poodle O canal do Poodle Games Que é um canal aí que eu trago Vários jogos como GTA Online Free Fire Call of Duty Cyberpunk entre outros tá Então me acompanha nesses canais aí Que é bem legal tá Se você curte aí o trabalho aqui do Poodle Então me acompanha nesses canais aí Que vai vir coisa boa aí também E sorteios de gift card tá Então galera, me acompanha nesse canal Canal do Poodle Vlog Canal do Poodle Games também tá E o primeiro link da descrição É o do meu TikTok TikTok aqui do canal com vídeos exclusivos Clica ali que você vai ser jogado pra lá tá O segundo link é o do canal Onde tá rolando sorteio de gift card Que eu já quero falar sobre isso tá Então galera O vídeo de hoje eu quero ser É dedicado a você Fã meu Que ama Que gosta de tudo tá Mas antes Eu quero vir aqui comprar um Poodle Porque eu tô atrás De uns pets aí Uns petsinhos diferentes tá Porque minha missão de vida Nem sei porque eu também não tô jogando sem pets tá Porque eu gosto de jogar muito sem pets Mas vamos ver Uma nova mensagem Vamos ver quem Quem que tá aqui Vamos ver se tem algum eterno aqui Na comunidade do PKXD né Vamos ver Não tem Ah tem aqui ó O Stux tá aqui ó Reagindo aos bolos do aniversário Com o tema de PKXD Então esse aqui é o Stux tá Daqui é o eterno Então vamos ver Aqui galera Se tem algum eterno Que me mandou solicitação né Vamos ver Eu tenho vários convites tá Mas lembrando que eu vou adicionar Todo mundo só Porque eu vou adicionar primeiro Quem é um eterno Ou se você for um eterno Você vai ser adicionado Muito mais rápido tá Vamos ver A princípio eu acho que não tem nenhum eterno Eu li hoje mais cedo Ih mas vamos dar mais uma olhadinha aqui tá Mas eu acho Opa Deixa eu ver Opa Não não tem Se tiver algum eterno Vai ser adicionado na hora tá Não tem nenhum eterno Mas eu vou adicionar alguém Aleatoriamente tá Vamos ver aqui Alguém aqui Que Ah Vou ver alguém aleatório Vamos ver Ó Ninguém de admin aqui ó Gostei de você Ninguém de admin Adicionado tá E vamos ver quem curtiu Minha última foto aqui Na rede social tá Vamos ver aqui Olha só 45 cidadãos curtindo a foto Com o meu ursinho Que eu ganhei de natal Que é muito fofinho né Vamos ver aqui Quem curtiu ele Eu vou falar aqui Como sempre eu falo Quem é eterno Eu vou falar Hashtag tá Então quem curtir A próxima foto que eu tirar Também Eu vou tá falando É aqui Divulgando aqui no meu canal tá Então por isso que é muito importante Vocês estarem assistindo o vídeo inteiro E curtindo as minhas fotos tá Então vamos lá então Primeiro aqui Danielzinho 07 Badruno João Eterno 2 Hashtag 270 Jubrito Laila Eterna Laila Eterna Hashtag 828 Craft134 Lizinha Barone Luiz Gabriel Garoto Cinza Até o Garoto Cinza Mas o Garoto Cinza Hashtag 000 Oficial né Rafael Rafael Que Rafael Game Gam Mar Que Gam Mar Romos Rafael Gam Marromos Acho que é isso Acho que é o Gam Marromos Desculpa Gabriel Eu falei seu nome Mas é isso aí Admin Kawan Paulo Palu Eterno Hashtag 998 Beto Gamer Youtube Lucas Eterno Hashtag 417 Gabriel Gamer Peter Play Admin Edu Eterno 11 11 0 Hashtag 631 Admin Dane Duduzinho 843 Eterno Hashtag 908 Peter Play Alice do Youtube BS2 Baldi Skawan Karol Game Vitória 4 4 Eterno Hashtag 516 Nayara Games Letícia É isso aí Galera Agora eu vou botar Mais uma fotinho Quem tem que curtir Essa foto Eu vou estar Deixando Mas antes Eu vou comprar Não Eu vou comprar Não Eu vou Bota 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 É muito Legal Quem vem Curtir Essa fotinho Galera Eu vou Estar também Divulgando Aqui No canal Então Vá lá E curte Essa fotinho Aqui Na minha Rede Que eu vou Estar Te divulgando Se você For o eterno Vou falar Só Então Vamos Comprar Mais uma De Pode Vamos Ver Seis mil É bem carinho Seu Pé De Na sua Casa E Galera Olha Só Eu estou Falando Da casa Da Hello Kit Que ela Vai Estar A venda Galera A partir Do dia 25 Do 2 De 2021 Ou seja Daqui a pouco Alguns dias daqui Ela já vai estar No valendo Ou seja No dia 25 Galera No dia 25 Vai estar acontecendo Sorteio Do meu Gift Card Lá no meu Instagram Que é o segundo Link aqui Da descrição Tá Então Olha só Que coincidência Você vai Pro Pevim E já Tá Comprando A casa Se você For Campeão Desse Sorteio Tá Então É Super Simples Clica No segundo Link Ali Vai Lá Na minha Fotinha Oficial Do Sorteio Comenta Dois Amigos Quanto Mais Você Comentar Mais Suas De Ganhar Tá Então Comenta Lá Me Segue Lá No meu Perfil Lá E Se A Casa Da Hello Kit De Uma Forma Gratuita Através Desse Sorteio Que Eu Vou Fazer Lá No Instagram Quer dizer Vou Fazer Não Tá Rolando Já Lá No Instagram Então Não Perde Tempo Todo Dia Bota O Nas Edições Também Tá Forte Abraço Vencedor E Até O Próximo Vídeo Tchau